Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do PicPay mais precisamente do PicPay Card esse vídeo aqui é mais para esclarecer algumas dúvidas e também tirar algumas dúvidas a respeito desse cartão de crédito do PicPay que está acontecendo é o seguinte é que algumas pessoas que são clientes da conta digital PicPay estão solicitando o cartão através dessa opção que tem pedir cartão dentro do aplicativo PicPay e simplesmente elas estão sendo aprovadas segundo alguns comentários estão sendo aprovados no crédito porém o cartão está sendo liberado com 0,00 de limite isso mesmo você não ouviu errado aí eu quero saber de você o seguinte você já solicitou o seu cartão PicPay Card e se você solicitou veio esse mesmo problema que está acontecendo com outras pessoas de aprovar a função crédito e não há débito a função crédito e a função crédito vim com 0,00 de limite para você aí eu quero saber de você o seguinte se você entrou em contato com o PicPay qual foi a solução que a empresa fez para você eu quero que você deixe aqui abaixo pois a sua solução a sua dúvida vai ajudar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo problema que você conversando com algumas pessoas via e-mail que caso você tenha algum tipo de problema com cartão de crédito você pode falar comigo via o e-mail que fica aqui na descrição de todos os vídeos aqui do canal bom eu conversando com algumas pessoas que estão passando por esse problema com o PicPay elas me relataram que ao entrar em contato com o PicPay Card que a central de atendimento exclusiva para quem é cliente do PicPay Card que é diferente do PicPay ou aplicativo eles falaram que a instituição pediu até 5 dias para estar dando um retorno a respeito desse problema esse vídeo aqui é mais para verificar se mais pessoas pelo menos as que acompanha aqui o canal digital bank ou conhece alguém que está passando pela essa mesma situação pode deixar aqui abaixo no campo dos comentários e também se quiser deixar sua opinião a respeito desse assunto sinta-se à vontade e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal.